Olá, sou Glaucia Bispo, fonoaudióloga e professora do Fono Online. Bom, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como que nós escolhemos os melhores recursos para o nosso consultório, para a nossa utilização, nosso dia a dia. Nós temos dois cenários, isso precisa ser levado em consideração. Talvez você seja recém-formado, talvez você seja no momento em que você quer começar a comprar recursos e não sabe como, por onde, ou tem algumas dúvidas. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Primeiro, se você tem o seu espaço, você tem o seu consultório, divide a sala, enfim, e você vai comprar os recursos para a utilização, é uma situação. Agora, se você está num local que não é seu, que você utiliza, que você faz parte de uma equipe, você optou por começar dessa maneira, ou permanecer trabalhando desse jeito, que tem os recursos da própria clínica que você pode utilizar e que você não precisa levar para casa, mas você sente, levar para casa não, utilizar, não precisa trazer de casa para utilizar, mas que você sente uma necessidade de, aos poucos, estar compondo aí o seu próprio material, organizando aí os seus protocolos, os seus recursos de intervenção. Então, também essa dica é para você. Duas situações diferentes, por quê? Na situação em que você trabalha em local que já tem os recursos, você não precisa ter tanta pressa na compra e nem comprar em grande quantidade. Então, você pode ir comprando de acordo com a sua necessidade e até investindo em algo um pouco mais caro e colocando aí de acordo com o jeitinho que você quer, até que você tenha uma quantidade interessante, suficiente, para que você possa aí começar, de repente, atendimento domiciliar ou até tentar atender no local próprio. Já você que optou em começar do zero, começar no local que não tem nada, você precisa aí escolher mais recursos e com tempo e dinheiro talvez um pouco mais reduzido do que uma pessoa que tenha mais tempo. Mas, em ambas situações, é importante que você primeiramente saiba qual que é a faixa etária que você vai estar trabalhando, né? São crianças, são pré-adolescentes, são adolescentes, são adultos, são idosos, né? Com quem que você vai estar trabalhando? Isso é primordial. Ah, Glão, mas eu acabei de me formar e eu não posso ficar escolhendo com quem que eu vou trabalhar, com quem que eu vou deixar de trabalhar. Olha, te entendo, te entendo bastante. Então, aí, as ferramentas que você precisa estar pensando nesse momento é justamente com aquilo que você está atendendo, né? Quais são os atendimentos que têm vindo até você nesse momento? E aí, ao longo do tempo, você vai refinando para aquilo que você quer mesmo atender e direcionando. Mas, no primeiro momento, a gente, sim, atende um pouquinho de tudo e vai tendo aí essa possibilidade de, na prática, escolher e sentir qual caminho que vai ser tomando a sua vida profissional. Então, algumas dicas importantes. Então, a idade e com qual objetivo você compra esse material. Qual que é a habilidade que você precisa trabalhar? Você quer trabalhar atenção? Você quer trabalhar percepção? Você está querendo trabalhar funções executivas? Você está querendo trabalhar controle inibitório dentro das funções executivas? Você está querendo trabalhar jogo simbólico? Você está querendo... O que você está querendo trabalhar? Então, você precisa entender com qual objetivo é aquela atividade e qual a proposta que você tem para aquela. Porque, muitas das vezes, você compra recursos parecidos, com o mesmo objetivo. E aí, você vai falar, meu, eu preciso de mais coisa. Por que eu fiz isso? Então, pensa. Eu preciso de um jogo de atenção. Eu preciso de um jogo de percepção. Eu preciso de um jogo de interação. Então, o que você vai precisar para você poder estar realizando o seu trabalho? Vamos aí colocar de uma maneira mais simples e que eu quero te dar dicas práticas para que, no dia a dia, quando você chegar naquela loja, você se deparar com aquilo tudo, você conseguir trazer. Eu estou dando aqui dicas de recursos de brinquedos, de loja física. Hoje, a gente também tem de online, que a gente pode estar comprando. E tem os recursos pagos, né? Que a gente pode... De atividades, que a gente pode imprimir, pode cortar, plastificar e fazer uso. Hoje, eu vou focar um pouquinho mais nesses recursos de brinquedos, de jogos, que a gente estaria utilizando. Algo que eu acho que é fundamental para todo mundo ter é uma caixa lúdica. É uma caixa que você tenha panelinhas, carrinhos, bola, boneca, que você tenha telefone, que você tenha brinquedos, que você possa trabalhar o jogo simbólico, faz de conta, enfim. Esses brinquedos, a grande maioria que você tem aqui, eles são de plástico. O plástico tem uma durabilidade bem interessante. Então, vale a pena aí ter esses brinquedos que provavelmente vão seguir com você por um longo período de atendimento. Tome cuidado. Se você quiser utilizar um brinquedo que é seu. Se você não tiver nenhuma dificuldade de compartilhar, de ver ele se estragando, ver ele quebrando, então pode levar. Agora, se você tiver um apego sentimental, deixa onde está. Compre um novo e faça uso, porque você vai estar colocando na mão de diversas pessoas que você nem conhece. Então, pode ser que ele venha a quebrar, pode ser que ele venha a ficar susto, se danificar, e você fique chateado com essa situação. Brinquedos mais na parte educativa, que você pode utilizar para uma avaliação específica, que são os brinquedos de encaixe, que são aqueles brinquedos que têm cores, números, letras. Eles são brinquedos um pouco mais baratos, e tem uma gama que você vai olhar, nossa, é quase tudo a mesma coisa. Então, é um jacaré, uma casinha, é um cubo. Mas, no fim, o objetivo dele é o mesmo. Então, tome cuidado para não comprar três, quatro coisas que têm o mesmo objetivo, que vai trazer muito espaço, ocupar muito espaço, que de repente você não vai ter no primeiro momento. Eles são brinquedos maiores. Então, escolha um, máximo dois, que você acha que vai ter uma função e leve para você estar colocando. Então, brinquedos de jogos lúdicos, brinquedos de caixa, que são um pouquinho mais educativos, na linha ainda da parte educativa, se a gente for pensar em quebra-cabeça, por conta da percepção espacial, na questão de construção, na parte também da atenção, de permanecer na atividade por mais tempo. Então, você pode ir para aqueles progressivos, que eles são bem interessantes, o materialzinho um pouco mais reforçado, que ele é meio amadeirado, que tem aí com peças que vão evoluindo. E você precisa pensar também na faixa eterna que você vai estar utilizando. O quebra-cabeça é um recurso um pouco mais barato. E aí, eu falo que aí é um momento que você pode brincar um pouquinho com temas. Então, é um momento que você fica mais à vontade de comprar alguma coisa que está na moda. Diferente de outros recursos que, de repente, você vai investir muito dinheiro, que eu falo, tome cuidado, para você, de repente, comprar uma boneca que é muito cara, mas que daqui a pouco não vai ter mais função. Então, eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, tinha uma personagem, Dora Aventureira. É um personagem que talvez você, que está aqui no ouvindo, saiba quem é. Mas ela não está em alta. Então, você pode ser que daqui a algum tempo ela não seja mais tão legal para as crianças. E você comprou um recurso que a criança não vai nem saber identificar. Por isso que é legal investir num recurso um pouquinho mais barato. De repente, um quebra-cabeça. Então, você pode utilizar, comprar de um PJ Max, comprar da Peppa, comprar de personagens da moda, o quebra-cabeça, para você poder ter, porque são peças que acabam se perdendo, se danificando, você vai ter que repor. E aí você não vai sentir tanta dor no coração e no bolso quando precisar fazer essa reposição. Tá certo? E aí você vai seguindo para outros tipos de brinquedos que valem a pena, que são brinquedos que as crianças costumam ter focos, hiperfocos, como dinossauros, que você pode ter de recurso, ou até algum outro personagem que chama atenção. E aí você vê de acordo com a demanda, vê se esse paciente vai permanecer com você, para você fazer esse investimento. Alguns jogos, alguns brinquedos para as crianças um pouquinho maiores, que eu considero aqui que são importantes, como Uno, como League 4, são dois jogos que não podem... Três, Uno, League 4 e Lince. São jogos importantíssimos na nossa clínica, nós precisamos ter, não dá para não ter. São jogos baratos e que duram bastante. Então, vale a pena. O Lince tem diversos modelos, você pode estar escolhendo de acordo. Um jogo de tabuleiro que não seja muito longo, que você perceba que você vai conseguir trabalhar dentro da proposta do seu atendimento, também é importante de você ter, para você estar colocando. E alguns jogos aí de construção de raciocínio, como Hora do Rush, alguns outros jogos que você precisa trabalhar com alguma percepção de resolução de problemas. Também eles acabam sendo bem interessantes para a sua aquisição. Nem preciso falar que livros, gibis, massinha, bolinha de sabão, palitos, coloridos, giz de cera, canetinha, enfim, isso daí você precisa ter também, mas vai comprando de acordo também com a faixa etária que você vai atendendo e venda necessidade. Até tintas também, de acordo com a necessidade que você vai tendo dentro da sua realidade. Tá certo, gente? Então, organize, faça uma listinha do que é prioridade para você, para que você não fique naquele momento tão impactada com tudo aquilo que tem, tão encantada com tudo aquilo que tem, e acabe gastando o que, de repente, você poderia colocar em um outro tipo de recurso e ser muito mais utilizado na sua clínica. Tá legal? Espero que você tenha gostado, deixa aí alguma dica de algum tema que você queira ouvir, que você sente falta de ouvir alguém falar, que aí a gente pode estar falando sobre isso e compartilhando com vocês. Não esqueça de deixar aí a curtida, de seguir a gente, vai ser um prazer continuar falando com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.